Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Você pode aplaudir mais forte a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que queira colocar os pedidos? Porque nós vamos, hoje é o último elo, nós vamos orar pelos pedidos e vamos queimar esses pedidos. Então, enquanto a igreja estiver louvando aqui, daqui a pouco eu vou com os diáconos e os presbíteros que estiverem aqui podem me acompanhar. Nós vamos levar as urnas para aqui para a quadra. Quem não conhece aqui a Lírio, aqui temos uma quadra, um ginásio de esportes. E vai ser transmitido ao vivo, aqui no telão. A gente vai estar lá queimando, vocês louvando aqui e vocês vão ver aqui, acompanhando o telão. Então, se vocês estiverem louvando, a gente vai estar queimando os pedidos. E eu tenho certeza que os pedidos subirão como incenso suave e agradável às narinas do Senhor. Tá bom? Então, eu queria pedir um louvor. Vamos ficar todos em pé. Tá certo? Se alguém, ó pastor, eu me atrasei, eu quero entregar o pedido. Pode entregar algum diácono, que o diácono leva lá para a gente. Seu pedido, com certeza, vai ser contemplado pelo Senhor. Nós vamos estar orando, perdão, cantando aqui. Fogo cai. Agora é a sua parte, irmão. É a sua parte, é a sua fé, é a sua adoração. Quando você estiver se entregando à adoração, Deus habita no meio dos louvoros. Não vão ser muitas coisas, não. Todas as coisas vão acontecer na sua vida. Agora eu não posso descer e louvar por você. Eu posso ensinar o que Deus tem feito na minha vida. Com adoração, com a fidelidade a Ele. Então, vamos seguir esse caminho. Porque verdadeiramente, Deus é galardoador dos que eu busco. E Ele que abençoa a todos nós. Então, a gente vai estar cantando, o fogo cai. Depois, o pastor André vai orientar. A presbítera da Dayana vai orar pelos pedidos. E vocês vão estar acompanhando no telão a gente lá. Queimando os pedidos. Oferecendo tudo que está ali. Olha, só o meu tem um bocado de folhas ali. Eu tenho certeza que Deus já sabe cada desejo do seu coração. Amém? Então, vamos lá, louvor. Fogo cai. Fogo cai. Fogo cai. É, não é que ele é jogando, meu irmão. Quando nós oramos, esse fogo cai. Fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. E o louvor. Fica com licenço. Queima, queima, queima. E o meu clamor. Sobe até o trono. Onde vem o fogo santo. O diabo já caiu. O diabo já caiu. Tem nome de Jesus. O diabo já caiu. O meu amor. Meu louvor. O diabo já caiu. O diabo já caiu. O Diabo já cai, o Diabo já cai Quando eu oro, o Diabo treme Quando eu canto, o Inverno cai Pois eu sei, Deus é capaz sim De parar o Inimigo De parar o Inimigo De parar o Inimigo Quando eu oro, o Diabo treme O Diabo treme O Diabo treme O Diabo treme Quando nós oramos esse fogo O Diabo treme 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 O Diabo O Diabo O Diabo Já cai O Diabo Já cai O Diabo Sobe até o trono O fogo santo O diabo já cai O diabo já cai O diabo já cai Quando eu volto O fogo cai O fogo cai Quando nós oramos Esse fogo cai O fogo cai O fogo cai Quando nós oramos Esse fogo cai O 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 fogo cai Amém 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 louvamos a Deus porque Deus verdadeiramente Ele abre portas, amém? e eu não podia deixar de assim a gente não faz nada sozinho às vezes a pessoa fala assim não precisa de ninguém, só precisa de Deus é verdade mas Deus não tem mão senão as nossas Ele quer usar você, seu vizinho e aqui na igreja a gente tem uma equipe, uma família maravilhosa com a glória de Deus não é fácil fazer campanha nem todo mundo aceita então eu queria louvar a Deus queria apresentar assim aos meninos eu não canto nada a igreja, sabe que é nada? mas eu vou não só, tenho vontade, eu gosto e Deus vai me levando, amém? esses meninos aqui tem uma paciência de ver quando eu entro no dó eles vão por mim eles estão sempre certos mas eu queria louvar a Deus pela paciência de vocês viu? as meninas aqui também né? os meninos aqui no vocal né? o Wesley que divide as vozes glória a Deus essas meninas aqui tem até vovó viu? as meninas tem até vovó eu também sou menino então, né? o pastor Patrick na live viu Jeiziane? eu chamava assim as meninas né? que elas entravam na live comigo, mas vocês meninas né? pagando preço não é fácil reconstrução né? libertação não é fácil fazer uma campanha né? mas glória a Deus Deus dá vitória então eu queria assim apresentar vocês já conhecem né? quem está aqui da igreja então eu queria vou começar ali pelo bateria pelo baterista né? temos alguns bateristas na igreja mas esse daí se preste dispôs a estar conosco né? vamos lá Melo glória a Deus só pro braço glória a Deus glória a Deus irmão Pedro Melo Deus seja louvado na sua vida em nome de Jesus viu? glória a Deus temos também ali né? o nosso temos outros guitarristas em nome de Jesus mas queremos louvar a Deus pela vida né? do nosso irmão Rick na bateria Rick na guitarra eita glória louvamos a Deus também pela vida do nosso irmão Jô Levan Jô Levan no baixo Jô Levan Glória a Deus viu? glória a Deus pela vida de vocês e também o nosso irmão ali no saxofone Adriano 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus e também tem o nosso irmão glória a Deus ele é todo paciente né? nosso irmão Jô Levan nosso irmão Jô Levan no teclado James glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus o nosso irmão Jô Levan violão 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 menino glória a Deus agora gente essas meninas oh gente deu pena viu passaram pelo estreito que só Jesus eu passei cada um aqui passou mas Deus deu vitória não foi não meninos? meninos em nome de Jesus vamos lá Joelma esse é o Wesley Wesley fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai Carla fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai Tani fogo cai glória a Deus fogo cai quando nós oramos esse fogo cai Diana Ribeiro fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai Ana Cássia Serafim fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai é linha e roxa fogo cai fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai Glória a Deus Bruna fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai pastor Milton pastor Milton fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai fogo cai fogo cai fogo cai fogo cai quando nós oramos esse fogo cai 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 quando nós oramos Pois esse fogo cai Oh glória! O fogo cai Todo mundo O fogo cai Quando nós oramos Esse fogo cai Esse fogo cai Aplauda Jesus, igreja Amém Que a gente Que a gente desça E que Jesus sempre apareça Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Amém, igreja Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Chegou o momento de dizimarmos e ofertarmos Na casa do Senhor Continuar com a mesma alegria Louvado seja a Deus Louvado seja a Deus Louvado seja a Deus O que Deus não faz é início Pastor André A igreja está linda, não está? A igreja Glória a Deus Deus é fiel Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então chegou o nome do Senhor Então chegou o momento de dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Nosso envelope se encontra aí atrás das cadeiras Nós temos QR Code nas laterais E você que queira dizimar e ofertar através da maquinazinha Sinaliza para os nossos diáconos que ele irá até você em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus 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 O teu nome é poderoso sobre tudo Jesus O teu nome É tão grande É tão grande Glorioso 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 Jesus 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 Teve o teu nome é poderoso que ele irá até você em nome do Senhor Jesus 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 O Teu nome é poderoso Sobre tudo Jesus O Teu nome é tão grande Glorioso Jesus Não há outro nome Nada poderá se comparar Nada poderá limitar o poder Do Teu nome Jesus Nada poderá se comparar Nada poderá limitar o poder Do Teu nome Jesus Nome sobre toda doença Nome sobre toda barreira Nome sobre todo impossível É o Teu Jesus Nome que liberta o cativo Nome que restaura o ferido Nome sobre todo impossível É o Teu É o Teu O Teu nome É poderoso Jesus Jesus O Teu 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 Nada poderá se comparar Nada poderá O Teu 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 Poderoso sobre tudo, Jesus. Jesus, o Teu nome é tão grande, glorioso. Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Teu santo nome, Jesus. Possamos estender nossas mãos para que nós venhamos estar orando pelos dízimos e as ofertas. Pai amado, Pai santo, Deus poderoso e Deus tremendo. O Teu nome, Senhor, está sobre tudo, sobre todos, meu Pai. Graças a Te damos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede nesta noite. De estarmos aqui, meu Pai, unidos e reunidos na Tua santa presença. Para Te dizer, ó Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem suprido, meu Pai, as nossas necessidades. Em todas as áreas, meu Pai, o Senhor tem agido, o Senhor tem movido, o Senhor tem operado, Espírito Santo de Deus. Não temos palavras, meu Pai, para Te agradecer, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, continua reinando neste lugar, continua reinando em nossas vidas. Recebe, meu Pai, cada oferta, cada dízimo, meu Pai, colocado diante de Ti, cada coração, meu Pai. Ó Jesus, inclinados, meu Pai, nesta noite, para Te dizer, Pai, que sem Ti nada somos, nada podemos, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, abençoa, meu Pai, cada ofertante, cada dizimista, meu Pai, da Tua casa. E aqueles que não tiveram nesta noite, nem para dizimar, nem para ofertar, mas ofertar as Suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com Tua providência, move, meu Pai, céus e terra, meu Pai, a favor dos Teus filhos, meu Senhor. Graças Te damos, meu Pai, nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, não só hoje, mas para todo e todo sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Tem alguém feliz? Oh, glória. Eu queria já assim passar, né, para os pastores aqui, o pastor Patrick, né, eu conheci assim no momento o pastor Patrick e a pastora Josiane, eles são da Assembleia de Deus, ali de Eunápolis, em Porto, né, em Porto, Porto Seguro, glória a Deus, aleluia. É, sim, eu desconhecia a igreja, no momento mais difícil assim da minha vida, porque Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, né. No momento da pandemia em que minha mãe estava ali, né, fazendo um tratamento de câncer, descobriu o câncer, né, e estava fazendo um tratamento, e meu irmão, ao mesmo tempo com uma crise, Deus me levou a abrir uma live, né, entrar numa live, lá, conheci junto a irmã Cristina, e assim eu conheci o casal. O pastor Patrick entrou nessa live e falou tudo ali, para a glória do Senhor, o que eu estava precisando. Deus fez isso, a glória de Deus, amém, igreja? E é assim que a gente vai fazendo, amigos, né, Deus apresenta para a gente. Então, eu quero dizer assim ao pastor, glória a Deus, né, ao pastor Patrick, a pastora Josiane, olha, em nome de Jesus, fiquem à vontade, tá bom? Amém! Faz de conta que a Assembleia de Deus, não é, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus! Amém! Amém! Eita, glória, o povo aqui é animado, tá melhor do que a Assembleia, viu, tem uma Assembleia que a gente passa por aí, só Jesus na causa, mas aqui tem graça, tem unção, tem poder de Deus, e aonde Jesus está na casa, alguma coisa sempre acontece. Não sei o desejo do teu coração nesta noite, mas creia que Ele já está na casa. Ele está presente no ambiente, aleluia! Leia aqui Salmos 46, eu gosto muito do Salmos 46, vou deixar aqui para a meditação da igreja. Ele faz cessar as guerras, até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, olha só, Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio, então confia no Senhor Jesus, é para Jesus, aplauda mais forte, aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Deus é fiel na tua palavra, e o que Ele prometeu para você, mesmo que demora, creia, vai chegar na hora certa, na hora que você mais precisar, vai chegar o teu milagre, e a gente sempre falava na live, o teu milagre vai virar notícia, fale para seu irmão, o teu milagre vai virar notícia, conte o teu milagre, não precisa você contar para ninguém, o teu milagre vai virar notícia, tome posse nesta noite, é profético, tome posse, olha lá, e a canto, eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite, pastor Hamilton, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, pastor Andréia, que Deus continue abençoando, alargando as tuas tendas, Deus está falando comigo, está alargando as tuas tendas, está alargando as tuas tendas, prepare o passaporte, está alargando as tuas tendas, está alargando as fronteiras, está chegando, olá, vai a canto e está chegando, se prepare, fronteiras, Deus está mostrando fronteiras, é confirmação, eita glória, eu não sei de nada, eu não sou daqui, Deus está levantando, aleluia, dá glória a crente, dá glória a Deus bem forte, vá, estremece o inferno, aleluia, eita glória, essa canção que nós vamos cantar, rapidinho, Jesus não deu em meio a pandemia, fizemos lives por dois anos e meio, e através das lives, nosso intuito era ganhar dez almas para Jesus, no mínimo, e pela honra e misericórdia do Senhor, ganhamos 670 almas para Jesus, vidas aqui no Brasil, fora do Brasil, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou, gente entrava na live querendo se suicidar, e Deus usando a missionária Geisiane ali, profetizando, e a pessoa digitando, eu ia me suicidar agora, jogar da ponte, estou aqui nos Estados Unidos, ia me jogar da ponte, mas Jesus entrou primeiro, e salvou aquela vida, então, é motivo de você glorificar, exaltar, enaltecer, que o teu milagre está chegando, e vai virar notícia, tome posse no seu coração, em nome de Jesus, aleluia, ora, profetiza aí, onde tem Jesus na casa, tem tudo o que você precisa, Jesus já está na casa, Ele está agindo por você, aleluia, creia, como Jairo eu estou, aleluia, anota, glória a Deus, toca de novo aí, bora, vai dando glória, Como Jairo eu estou Prosto Vai adorando É o mistério O Senhor está curando O Senhor está curando Vai tocando aí Vai tocando banda O Senhor está tocando Vai tocando Jesus Cura esta vida Jesus Cura Jesus Cura Senhor Essa alma contrita Que chegou aqui angustiada Cura, liberta Transforma, renova Jesus Esse coração que não sabe mais o que fazer Essa angústia na alma Jesus Vai curando Jesus Entra nessa depressão agora Em nome de Jesus Joga por terra Em nome de Jesus Receba tua cura Receba teu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante a mão e profetiza Em nome de Jesus Receba Jesus Já está na casa Aleluia 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 Jesus está na casa Eu estou querendo cantar E não estou conseguindo Jesus tem outro mistério aqui Aleluia 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 É cura Receba tua cura Em nome de Jesus Cura nos ossos Cura na vista Das pernas Nas artérias É milagre É cura Jesus está mandando ministrar Sobre cura Receba tua cura Nesta noite Em nome de Jesus Você que não consegue dormir Receba tua cura Em nome de Jesus Você não vai precisar mais Tomar remédio Em nome de Jesus Doenças do sangue Agora em nome de Jesus Toda a diabetes Agora em nome de Jesus Controla essa diabetes Vai tocando banda Controla Jesus Esse diabetes Controla Jesus Derrame a tua unção Agora sobre esta vida Derrame a tua unção Agora sobre esta casa Jesus Cura esta casa Jesus Cura os teus filhos Cura Senhor Derrama a tua glória Derrama a tua glória Derrama a tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a tua benção Receba a tua cura Em nome de Jesus Pai, faz o que o Senhor quer nesta noite Faz o que o Senhor quer, Jesus A Tua presença real, Senhor Faz o Teu milagre acontecer aqui nesta noite Em nome de Jesus, renova o Teu povo Renova a Tua igreja, renova a esperança Restaura, Senhor Restaura esta casa, restaura esta família Restaura o milagre Abre as portas que estão fechadas Abre as portas que estão fechadas, Jesus Derrama, Jesus, agora as Tuas bênçãos neste lugar Derrame agora a Tua unção, Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, seja curado Em nome de Jesus, seja livre Em nome de Jesus, em nome de Levanta a Tua mão Em nome de Jesus, seja livre Em nome de Jesus, seja livre Em nome de Jesus, seja livre Seja livre para adorar Seja livre para exaltar Seja livre para adorar Aleluia Seja livre nesta noite As correntes já caíram Você está livre para adorar As correntes já caíram Na tua casa, na tua família Jesus vai salvar o teu filho Jesus vai salvar o teu marido Jesus vai salvar teu pai A tua mãe Creia, eu estou profetizando Na autoridade do nome de Jesus Aleluia Eu sinto a presença de Jesus Eu sinto a presença de Jesus Quem mais sente a presença de Jesus Aleluia 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 Como Jairo Eu estou Prostando aos teus pés Senhor Pega aí Como Jairo Vou pedir Vai pedindo, vai assistindo Insistente Mente a ti Cante Entra em minha casa Senhor E faz um milagre Quem quer milagre Quem quer milagre Quem quer milagre Quem quer milagre Eita glória Eu sinto a presença de Jesus Aleluia Entra em minha casa, Senhor, e faça um milagre aqui. Se tem Jesus na casa, tem tubo ouro. Se tem Jesus na casa, tem varida. Se tem Jesus na casa, tem cura, milagre. Tem vida, se tem Jesus na casa, então tem restauração. Se tem Jesus na casa, tem paz e comunhão. Se tem Jesus na casa, tem glória, poder e orção. Jesus entrou na casa, Ele está na casa. Ele está passeando na casa, eu sinto Ele na casa. Se tem milagre, tem milagre, Ele entrou na casa. Se tem milagre, tem milagre, já está na casa. Se tem milagre, tem milagre. Se tem milagre, tem vida, tem Jesus na casa. Se tem milagre, tem milagre, entrou na casa. Se tem milagre, tem milagre, já está na casa. Se tem milagre, tem milagre. Tem vida, tem Jesus na casa Tem vida, tem Jesus na casa Tem Jesus, tem Jesus, aleluia Se tem Jesus na casa, tem tu, creia Se tem Jesus na casa, tem guarida Se tem Jesus na casa, tem cura Milagre, tem vida Se tem Jesus na casa, então tem restauração Se tem Jesus na casa, tem paz e comunhão Se tem Jesus na casa, tem glória, poder e glória Jesus entrou na casa Ele está aqui nesta casa Ele está passeando na casa Eu sinto Ele pelo mundo Tem milagre, tem milagre Já entrou na casa Tem milagre, tem milagre Já está na casa Tem milagre, tem milagre Tem vida, tem vida Se tem Jesus na casa Tem milagre, tem milagre Ele entrou na casa Tem milagre, tem milagre Já está na casa Tem milagre, tem milagre Tem vida, tem vida Tem Jesus na casa Tem vida, tem Jesus na casa Tem Jesus na casa Tem vida, tem Jesus Tem milagre, tem milagre 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 Tem milagre Tem milagre, tem milagre Tem vida, tem Jesus na casa Tem Jesus na casa, tem Jesus na casa Tem vida, tem Jesus na casa Tem vida, tem Jesus na casa Tem Jesus na casa Tem Jesus Tem vida, tem Jesus na casa Aleluia Ele já entrou na casa Aleluia Vai tomar assento, igreja Glória a Jesus Tem Jesus na casa Saúdo essa igreja Com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hamilton Pela vida da pastora Andréia E da sua princesinha também Que é a futura pastorinha Carley Karen Apuck Olha aí Quem conhece a Karen Apuck Tá Glória, tá vendo? Já é famosa, tá vendo pastor? Tô muito feliz de estar aqui Eu venho também de família pastoral Meu pai é pastor E sabe qual é a maior alegria de um pastor? É ver isso aqui Leve tocadores servindo a Deus Porque hoje em dia quem tem talento quer tocar lá fora Então eu louvo a Deus pela vida de vocês Que decidiram usar o talento pra servir ao Senhor Que Deus continue abençoando poderosamente essa igreja Cada obreiro, obreira Amém igreja? Sem mais delongas Sem mais delongas Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Nemias Nemias no capítulo 2 e o verso 17 Nemias capítulo 2 e o verso 17 Aleluia Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Que diz assim Então lhes disse Bem vedes vós a miséria em que estamos Que Jerusalém está assolada E as suas portas têm sido queimadas a fogo Vim depois e redifiquemos Vim depois e restauremos O muro de Jerusalém E não estejamos mais em opróbrio Olhe pra essa pessoa que está do seu lado E diga assim Fica tranquilo É tempo de restauração Oh, aleluia Diga assim Fica tranquilo O muro vai ser redificado Aleluia Nemias era o copeiro morto O copeiro chefe do rei Artaxerxes Quando ele recebe a notícia Que o povo de Jerusalém Havia voltado do cativeiro babilônico E que a cidade estava destruída A cidade onde estava o sepulcro dos seus pais Ele disse Judá está destruída Jerusalém está com as portas queimadas a fogo Havia miséria Havia corpos espalhados pela cidade As pessoas haviam voltado do cativeiro Mas a cidade não estava mais lá E o principal e o mais alarmante É que os muros estavam fendidos Os muros estavam quebrados Ou seja, a cidade estava sem proteção Naquele tempo Naquele tempo muralha Muros de cidade Simbolizava proteção Porque os muros da cidade Serviam para que os soldados Se escondessem atrás dele Servia como proteção para a cidade Os muros eram tão largos Que até carruagens passavam por cima Jerusalém Estava com os muros fendidos Estava olhando humanamente Sem proteção Olhar humano Porque no olhar espiritual Deus jamais Abandonou Jerusalém Jerusalém Jamais saiu do olhar do Senhor E então Neemias Ele recebe a notícia E então ele se apresenta Diante do rei tristonho De cabeça baixa E o rei pergunta O que há contigo? E ele prontamente responde Vive para sempre Ó rei O que isso quer dizer? É que naquele tempo Se algum homem Ou mulher Qualquer pessoa Que se apresentasse Diante do rei Com um olhar tristonho Era sinal De que aquele alguém Não estava se agradando Do governo do rei E era digno de morte Era penalizado com a morte Então quando ele se apresenta Diante do rei Com um olhar de tristeza E o rei lhe interroga Prontamente ele diz Vive Ó rei Para sempre Resumindo Rei Eu não tenho nada Contra o teu governo É que a cidade Do seu povo Dos meus pais Está destruída Permita Que eu vá E a edifique Quantos estão entendendo? Digam glória Glória Neemias era o que? Copeiro O que é que Copeiro Entende de construção Ele não era arquiteto Ele não era engenheiro Ele não era mestre de obras Ele era copeiro Mas mesmo sem ter Experiência de construção Ele tinha uma coisa Que muitas vezes Falta em nós Vontade Vontade e prontidão Diga para alguém Vontade e prontidão Vontade e prontidão Você não sabe Mas se você quiser E Deus te capacita Você não tem condições Mas se você quiser Ir Deus dá condição Para você ir Neemias não sabia construir Mas ele tinha desejo Eu não vou permitir Que Jerusalém Fique destruída Eu não vou ficar Olhando para Jerusalém Assistindo de longe Não Eu me prontificarei Eu quero ir Redificar Restaurar Os muros De Jerusalém A sorte De Jerusalém A alegria De Jerusalém Muitas vezes Nós queremos O milagre Mas não queremos Pagar o preço Pelo milagre Nós queremos Ser abençoados Mas não queremos Nos prontificar Para ser abençoados Porque é muito fácil Pedir oração Mas é difícil orar É muito fácil Saber que alguém Foi por você Mas Deus me trouxe Aqui hoje Para te dizer É tempo de você Se levantar Ir É tempo de parar De arranjar Desculpa Deus eu não sei Deus eu não posso Você pode Porque o Senhor Ele te capacita Hoje O Senhor Te coloca De pé hoje E diga Ei Não se renda Olhe para o muro Fendido E comece a trabalhar Olhe para o muro Fendido E faça E faça Alguma coisa O que você Vem buscar Nessa campanha A restauração Do teu lar Te prontifica O que é que você Vem restaurar Aqui nessa noite Diga Deus eu não sei Como Mas eu estou Estou à disposição Estou à disposição Para ir Estou à disposição Para orar Mais Eu quero estar À disposição Para descer Na madrugada Eu quero estar À disposição Para pagar o preço Porque é muito lindo Ver o pastor Botando fogo Nos pedidos Mas quem é que vai descer E dizer Deus Responde A oração Que o pastor Fez Nos últimos tempos Temos visto E assistido Um povo Que acredita E prega Que para receber O milagre É só ficar sentado Que para receber A bênção É só ficar Na sombra Para receber milagre Tem que pagar preço Para ser abençoado Tem que se levantar Se prontificar E dizer Eu vou Fazer alguma coisa Eu não vou Me conformar Ah mas lá em casa Está tudo Destruído Estava Porque a partir de hoje Deus está levantando Um exército Aqui neste lugar Deus está te levantando Não apenas Como espectador Para assistir Não Deus está te levantando Como profeta Dentro do teu lar Dentro da sua casa Olha para cá Quando Salomão Terminou de construir Uma casa para Deus Trouxe a arca Da aliança Que simbolizava A presença de Deus Ergueu um altar A Bíblia diz E a glória Do Senhor Encheu a casa De tal maneira Que aqueles Que estavam Do lado De fora Não conseguiam Adentrar na casa Porque a glória Os constrangia Os sacerdotes Se ajoelharam Diante da casa Do Senhor E começaram A adorar Porque a glória Porque a glória Dizem que a casa De quem E não E não deu certo Porque botaram O olho gordo Para com isso Isso é Heresia Porque a glória Porque se tu é casa E ele tem que recuar Ele diz Já sei Eu vou entrar Pelo telhado Mas quando chega lá Tem nuvem Tem nuvem Tem glória Tem glória Tem glória E aonde a glória Chega O inimigo sai Ela chega O inimigo sai Ela chega O inimigo tem Cadê você? Cadê? Cadê a casa? Cadê a casa? Cadê a casa Que é cheia de glória? Se tu és da casa Dorme tranquilo Porque podem até pegar tua foto Botar na boca do sapo O sapo vai secar Vai morrer Mas tu Levanta a mão Tu Tu Diz glória Tu Tu E a tua casa E a tua casa E a tua casa Vão ficar de pé Levanta a mão Que eu vou repetir O sapo vai morrer A foto vai derreter O sapo vai secar Vai virar pó Vai ficar só no osso Mas tu Glória Tu 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 Só quem crê As tuas mãos Tu E a tua casa E a tua casa Ficarão de pé Ficarão de pé Vão ficar de pé Quiser levantar Levanta A tua casa Vai ficar de pé A tua casa Vai ficar de pé Ai Praga alguma Chega na tua tenda Mil vai cair ao teu lado Dez mil Eu tô direita Mas tu Mas tu Mas tu E a tua casa 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 Não serão Atingidos Pode sentar Eita glória a Deus Coisa linda Jesus tá aqui O rei diz assim Nemias Pode ir tranquilo E eu te digo mais Chega aqui Eu vou te dar um anel Vou mudar a tua veste E vou te dar uma nomeação A partir de hoje Você não é mais copeiro Você será Governador Eu te dou Nemias Autoridade Pra onde você passar Os reinos vizinhos Terem conhecimento Que você não é qualquer um não Você está aqui Debaixo da minha autoridade Você está debaixo Da autoridade De alguém maior Tem muita gente Perdendo bênção Tem muita gente Querendo fazer projeto E realizar Sair do lugar Mudar do lugar Que Deus colocou Sendo que Deus Não deu ordem Pra sair É Sendo que Deus Não deu carta Pra você sair Então eu disse Pode ir Leva contigo A caravana Leva contigo Também Eu te dou aqui Olha Nemias Leva Leva material De construção Vai Eu te autorizo Nemias Segue viagem Chegue em Jerusalém Contempla a situação Em que a cidade Está E diz A primeira coisa Que faremos É reformar As portas Vamos começar Pelas portas Das ovelhas Vamos erguer Todas as portas E depois Iremos Para os muros Tobias Sambalate E Jessen Eram governantes De reinos Vizinhos Príncipes Governadores Pessoas de autoridade Política Eles sabiam Jerusalém Retornou Pra cidade E o povo Está no opróbrio No abandono Certamente Nós conseguiremos Tomar A cidade Para nós Porque uma cidade Sem proteção Qualquer um Entra Invade E destrói Quem não anda Com Deus Não está protegido Quem não anda Com Cristo Não tem proteção Espiritual Aí o inimigo Entra Faz o que quer Na sua vida Entra campanha Sai campanha Você bota Você bota recado E a sua vida Não muda Por quê? Porque não basta Colocar o bilhete Tem que levantar a mão E aceitar o grande Não basta Botar a cartinha Tem que entregar A sua vida Para ele Para que haja Uma mudança Na sua estrutura Eles disseram O que é que está Acontecendo Em Jerusalém Eu ouvi dizer Que chegou um tal De Nemias E que eles estão Planejando Erguer os muros E eles começam A rir Começam A caçoar Começam A fazer piada E dizer assim Olha Que nada Isso não vai dar certo Primeiro Que ele é coveiro Segundo Que só tem aí Mais mulheres E crianças Homens Sofridos É Vieram do exílio Eles não tem Estrutura Não tem arquiteto Não tem pessoas Com capacidade Nem com força física Para erguer o muro Eles começam A rir Dizem E mesmo que Consigam Levantar o muro Se vier uma Raposinha Vai passar Pela brecha Do muro E o muro Vai cair Certamente Esse fato Já aconteceu Anteriormente Para haver A comparação Isso nos leva A entender o seguinte O muro Além de ser levantado Tem que ser de qualidade Porque o muro Que tem brecha A raposinha Entra E derruba Mas só dizer Eu sirvo a Deus É fechar as brechas Fecha as brechas Deus está falando contigo Fecha as brechas Mas o que será? Você sabe Coisas que não Te cabem mais E você continua fazendo É Coisas que não Te pertencem mais Mas você não consegue Deixar Deus está dizendo Fecha as brechas Porque o inimigo Quer derrubar O teu muro Fecha as brechas Porque o inimigo Quer dissolar A tua vida espiritual Fecha as brechas Fecha 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 as brechas Porque o Senhor Ele quer fazer algo Surpreendente Na tua história Nemias começa Levanta o muro Lembrei do pastor Que botou logo Foi o tijolo de lado Nemias colocou O tijolo Foi de lado É Tijolo grosso De lado Para dar estrutura Na construção Igual aqui na igreja Foi colocando O tijolo de lado Levantando Deitado Tijolo deitado Primeira fileira De tijolo Segunda fileira Não faz nada Vai dar certo Aquilo ali Terceira fileira Quarta Quinta Décima De repente Ele se começa A olhar de longe E perceber Há algo diferente ali Ué Tem um negócio Que não tinha ali Há uma semana atrás O que é que está acontecendo Será que o muro Está indo para frente Quem te viu No primeiro dia da campanha Colocando o primeiro tijolo Não imaginaria Que você iria Construir Essa muralha Que agora Está aí de pé Ai Tchou Darabás Quem viu você Sem estrutura emocional Sem estrutura espiritual Sem estrutura financeira Querem largar tudo No primeiro dia da campanha Vai ficar surpreso Se olhar para você hoje Porque há um muro De proteção Que já foi erguido Aí na tua frente Há um muro De proteção Que Jeová Já ergueu Na tua frente A flecha Que vier Para te atingir Não vai tocar Mais em você Você chegou No primeiro dia Cheio de flecha Aí fala assim Joga agora A inimigo Joga a flecha Deixa eu ver se acerta Não vai acertar mais Não Ergue a mão Faz assim Há um muro Está sentindo aí Tem um muro Tem uma proteção espiritual Pode mandar flecha O inferno todinho Deus diz Deus diz Não vai tocar Não vai tocar Há um muro De proteção Que papai Já ergueu Quando tu chorou O muro ergueu Quando tu se prostrou O muro ergueu Tu veio para o meio Vamos dizer assim Olha Eles estão conseguindo Vamos Invadir a cidade Vamos impedir Que eles concluam a obra Quando a notícia Chega Nemias Gessen Sambalat Tobias Disseram que vão invadir Jerusalém Nos matar Nos prender E tomar a cidade Antes que o muro termine Ele disse É o que? Aqui não só tem Construtor não Aqui também tem Exército A partir de hoje Todo homem E mulher Com uma mão Trabalha Com a outra Leva a espada Com uma mão Trabalha Com a outra Leva a espada Qualquer sinal De ataque A gente Levanta a espada E parte Para cima A qualquer Sinal de ataque A gente Levanta a espada E parte Para cima E outra Quando for dormir Do lado Do travesseiro Coloca a espada E colocaremos De trás Das muralhas Homens Com buzina Porque a qualquer Sinal de ataque Nós vamos Tocar a buzina E vamos Erguer a espada E vamos E vamos Para cima Pode até Morrer Mas vai morrer Lutando Pode até Morrer Mas vai morrer No campo De batalha Eles estão Achando Que a gente É bobinho Não é não A gente Cadê Cadê a espada Cadê Levanta a espada Provei Levanta Com a mão Tu trabalha Mas na outra Tem espada Tem espada Tem espada Tem espada Quem tem espada Fica de pé Quem tem espada Fica de pé Fica de pé Vai ter peleja Tu pode até Sair ferido Satanás Eu posso até Sair ferido Mas eu vou Lutar Até o fim O recado Chega lá Sambalate Tu ficou Sabendo o que Nemias Não recuou Não Quem vai Recuar aqui Quem vai Diz assim Ninguém Quem vai Recuar aqui Olha Não recuou E eu já Estou sabendo Que de trás Daqueles muros Que estão levantando Ali Já colocaram Homens Com trombetas Nas mãos E que até As mulheres Fazem comida Lava a louça Com a espada Embanhada É É Varre na casa A espada Do lado É No fogão E a espada Do lado Quando vai dormir A espada Do travesseiro E a ordem Que Deus Deu Que o Deus Deu a ele Foi essa A qualquer Sinal De invasão A qualquer Barulho De Ai Show Daraba Sum Deridarai A qualquer Barulho De galopar De um cavalo De exército Nós vamos Parar o que Está fazendo Vai erguer A espada Vai partir Para cima Vai tocar A buzina Quando a buzina Tocar Vai ter espada Quando a buzina Tocar Vai ter espada Vai ter guerra Porque tem um segredo Israel Voltou Do cativeiro Mas Para lá Não volta Nunca mais Isso é muito Forte Diz para alguém Deus tirou você Do cativeiro Para lá Diga para lá Tu não volta Nunca mais Para lá Tu não vai voltar Nunca mais Para lá Tu não vai voltar Nunca mais Eu não quero saber De onde você veio Eu não quero saber De onde Deus te tirou Mas Ele me trouxe aqui Como voz profética Para te dizer Para lá Nunca mais Para lá Nunca mais Para lá Nunca mais Vai ter espada Vai ter espada Vai ter levante Vai ter espada Vai ter guerra Vai ter espada O inimigo se levanta E você faz o que? Levanta a espada Levanta a espada Levanta a espada Pensou que era um povinho Sofrido Ele disse Aqui não Aqui ninguém se entrega Eu não saí de lá Do meu cargo de copete Para me entregar assim não Aí manda uma carta Manda duas É Já que tem soldado Não vou invadir mais O inimigo é assim Você pensa que o inimigo é pobre? Eu falo assim Aquela pessoa Está no final da campanha Já orou foi dias Eu não vou mais Investir nela Porque ela está esperta Eu vou mandar uma cartinha Eu vou mandar um convite Aí manda uma carta Nemias diz Devolve e diz Não quero Estou em uma grande obra E não posso parar Segunda carta Nemias diz Estou em uma grande obra Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo para cafezinho Para chazinho Para fofoquinha Não tenho não Terceira carta Ele diz Estou em uma grande obra Não posso parar Eu não tenho porquê Sentar na mesa dele Ele não tem nada de Deus Para me oferecer Eu vou fazer o que lá Na mesa de ímpio Eu não vou Quarta carta Mesma resposta Estou em uma grande obra E não posso parar O que é que ele pensou Certamente Nemias Não viu que sou eu Alguém importante Vou mandar uma carta aberta Agora para ele Nemias olha A carta aberta Leia e diz Diga a ele Estou Em uma grande obra Eu não posso parar Eu não posso sair daqui Enquanto esses muros Não estiverem concluídos Eu não posso sair daqui Enquanto não mudar A sorte de Jerusalém Você está entendendo? Você não vai sair daqui Não vai Você não vai sair da fiação Porque Deus tem um propósito Quantos de vocês Receberam um convite hoje Para ir para outro lugar E você falou Não, não posso perder a campanha Eu estou em uma grande obra Eu não posso parar Você não vai parar Eu quero saber Cadê você Que entrou aqui hoje Que já parou faz tempo O inimigo já falou assim Para você Você nunca mais vai ser Como era antes Eu acabei com o teu muro Deus trouxe você aqui hoje Para dizer É noite de restituição É noite de você voltar Para Jesus Você que está afastado Do Evangelho E quer retornar Para a presença Do Senhor E quer receber de volta A proteção de Deus E quer receber de volta O Espírito Santo Dentro de você Cadê você Que chegou aqui hoje Precisando voltar Para Jesus Vem de pressa Tem alguém? Vem Vem Porque o inimigo Já avistou a brecha O inimigo Já mandou a raposinha Para acabar com o teu casamento Para acabar com os teus sonhos Para acabar com a tua vida Para acabar com os projetos Que o Senhor tem para você Mas ainda há esperança Basta apenas você dizer Eu quero Jesus de volta Eu quero Jesus de volta Cadê você? Cadê? Tem alguém para Jesus? Se tem Levanta sua mão assim Tem um lá Tem mais alguém Que quer aceitar Jesus hoje? Eu não sei nem como é feito Para quem pastou o apelo Mas o Espírito Santo Me impulsionou Você que está perto De alguém Que está afastado Que não é crente Pergunte para ele Você quer aceitar Jesus hoje? Você quer Jesus Protegendo a tua vida hoje? Você quer ter uma vida Transformada pelo Senhor? Ele te chama hoje E diz Vem Porque eu tenho coisa nova A realizar na sua vida Cadê você? Tem alguém para Jesus? Se tem vai vindo Se tem vai vindo Enquanto você decide vir Eu quero fazer algo Cadê? A igreja Glorifica o nome do Senhor Alguém abraça Eita que povo aqui é rápido Meu Deus Que coisa linda Ei Joe Profetiza aí E isso Unge ele Profetiza na vida dele Jesus está fazendo Coisa nova Abraça ele aí Abraça aí Jesus está repreendendo Hoje Onde está a segunda vida Para Jesus? Onde está a segunda vida Onde está a segunda vida Para Cristo? Cadê você? Vem Não tenha vergonha não O inimigo O inimigo Usou alguém Para falar para você Assim Olha Tu não passa desse ano Tu vai morrer Jesus vai dizer Não vai não Porque quem conta Os teus dias Sou eu E alguém De joelhos Dobrados Pela tua vida Alguém De joelhos Dobrados Pela tua vida Alguém De joelhos Dobrados Pela tua vida Onde está? Aqui está a segunda vida Cadê uma jovem Uma irmã Abraça ela ali Abraça Abraça Porque eu vejo Uma dor muito grande No peito dela Eu vejo Uma dor muito grande Mas Jesus está curando Hoje 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 Está passando bálsamo Na ferida O Espírito Santo Está curando A igreja Aplaude bem forte Jesus Aplaude bem forte Onde está a terceira vida Para Jesus Onde está a terceira pessoa Que quer entregar Sua vida Para Jesus Vem de praça É noite de restauração É noite de restituição É noite de cura É noite de milagre Jesus está aqui Há uma glória tremenda Aqui neste lugar Tem mais alguém? Tem Tem mais alguém? Vem de pressa Vem Eu já quero encerrar Tem mais alguém? Jesus está te chamando Vem Vem Eu quero fazer algo novo Na tua vida Tão lindo Que tu vai testemunhar Aqui no altar Vem pra Jesus Vem Vem pra Jesus Porque tem resposta De oração pra você Vem pra Jesus Porque ele quer fazer Algo lindo Na sua existência Enquanto você vem Passora Se tiver alguém na galeria O presbítero está ali também Não precisa nem vir aqui embaixo Só chegar ali Próximo ao vidro E abraça ele O presbítero já está ali também Pra orar Tem alguém na galeria Pra Jesus? Tem? Não perca tempo Ele te chama Nessa noite O servo do Senhor Está aí te aguardando Vem pra Jesus Deixa ele curar a tua alma Aleluia Pega a sua Bíblia assim A qualquer sinal de ataque Tocaremos a buzina E ergueremos a espada Vou fazer um ato profético aqui Eu vou contar até três Quando eu disser três Tu vai tocar a buzina Como assim? Vai dizer Glória 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 Três vezes Tu vai se juntar Ao coral celestial Depois que tu disser glória Tu vai dar três pulos Erguendo a espada Tu vai dizer Glória 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 E vai pular E erguer a espada Vamos lá Em nome de Jesus agora Vai se preparando aí Pode ir atrás do bem Em nome de Jesus agora Erguer a tua espada Quem tiver com salto Não aguentar Pode tirar Jesus vai curar Vidas aqui agora Você vai ser curado agora Aonde tiver enfermidade Ela vai sair Em nome de Jesus Eu digo Um Fica preparado Dois Tu vai dar três Glória E pular Erguer A qualquer sinal de ataque O inimigo está atacando Fecha os olhos aí Está sentindo? O inimigo lá na tua casa É O inimigo dizendo Que tu não vai conseguir O inimigo dizendo Que tu já perdeu Mas o Senhor te diz É vitória Tu vai dar glória E vai dar pulo Quando tu pular Tu vai dizer Obrigado Senhor Pastora Já que me deu quatro minutos Não era nem pra eu estar aqui hoje Né? Houve a morte na minha frente hoje Mas eu entendo Que tinham duas vidas Que precisavam ouvir Uma igreja Que precisava receber Essa palavra aqui hoje E eu sou grata ao Senhor Porque eu não sou nada Eu sou apenas Um canal Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Eu sou apenas Toma força Essa noite Em nome de Jesus Um Dois Três Glória 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 Tem glória Tem glória Tem glória Recebe Essa glória Recebe Forma dobrada Recebe cura Recebe Recebe É chave, é chave Glória a Deus Glória a igreja, glória Aleluia Eu quero chamar o pastor pra orar, né? Ali a vida por Jesus Que ela aceitou a Jesus Cadê o menino? Aleluia Ele tá voltando, né? Amém Tá voltando pra Jesus ele Glória a Deus Glória a Deus Você vai repetir Vocês vão repetir Pode repetir baixinho Mas não deixe de pronunciar não Diga assim, Senhor Deus Nesta hora Eu te peço perdão Por todos os meus pecados Senhor Deus Nesta hora Agora Eu anulo Eu cancelo Eu desfaço Todo pacto Todo compromisso Que foi feito com o meu nome Com o meu conhecimento Ou sem o meu conhecimento Eu cancelo agora Em nome de Jesus E faço uma aliança eterna Com Jesus Cristo Através do seu sangue Derramado na cruz do Calvário Senhor Deus Perdoa os meus pecados Escreve meu nome Fala bem Escreve meu nome No livro da vida E me aceita No teu altar Em nome de Jesus Amém Dá uma salva de palmas Pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eita glória Aleluia igreja Nova história Diga assim Nova história Pra mim Deus Deus Me deu Hoje Uma Nova História Glória a Deus Repete assim comigo Aleluia Como Neemias Se levantou Para mover A reconstrução De Jerusalém Eu me levanto Para realizar A obra Completa Do Senhor E ver Esta restauração Em todas As áreas Da minha vida Não faltará Coisa Pequena Nem grande Porque A mão Poderosa Do Senhor Está Sobre mim Com Ousadia Sabedoria E determinação Eu Me dedicarei Para restaurar Tudo Que está Arruinado E deixar E eu E eu Vou Deixar De ser Envergonhado Por estas Situações O braço O braço forte Do Senhor Está Estendido Em meu Favor Em nosso Favor E toda Toda Oposição Determina Já Caiu Por terra E Em tempo Record Verei Esta Reconstrução Se concluir Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Aplauda a Ele É Jesus Glória a Deus Obrigada a Jesus A Glória A Glória Do Senhor Eles chegaram Aqui Igreja Hoje Mais ou menos O que? Meio dia? Vieram aqui A gente Levou para almoçar E depois Eles foram Para o hotel Não teve Nenhuma conversa Nenhuma ligação Nem leu o texto Ela não sabia Dessa oração Não combinado Nada combinado Aqui Se você Crer Recebe A vitória Se duvidar Recebe Deus Está Neste Lugar Deus Falou Comigo E com Várias Pessoas Aqui Amém Igreja Eu sei que você Entendeu Não deixe o diabo Roubar Essa semente Toma posse Da tua vitória Em nome de Jesus Não arreda o pé Do lugar onde Deus Te colocou O diabo Sabe que Deus Tem uma história Poderosa Para escrever Na tua vida E ele quer roubar Fica esperto Fica esperto Amém Igreja Deus Deus é poderoso Pastor Deus continue Abençoando Poderosamente E a gente não se fala A gente se fala A gente não se fala Na live não Normalmente assim né Deus abençoe né Um coraçãozinho Aquele negócio da mão Né Porque eu não tenho mais tempo Para fazer live E eles também não É mais é assim que Deus faz Quando ele quer Deus disse Eu quero eles Tocou no coração Do anjo da igreja Eu insisti Pastor Para trazer Eu insisti Deus A obra é de Deus A casa é de Deus É como Deus quer Amém Igreja Ô glória Nova história Deus tem pra mim Pra você Em nome de Jesus Obrigada Por sua perseverança Viu Tome posse Da vitória Do que Deus fez pra você E se você puder Depois Escreva Uma folha de papel E me dá o testemunho Pra ele estar glorificando Amém Glória a Deus Quem disse que acabou Quem disse que é o fim Se o próprio autor Diz que não é pra desistir Diz que não é pra desistir Há um tempo pra todas as coisas Debaixo do céu Eu creio Declare igreja Nova história Novo começo Novo tempo Amém. Ao tempo cantar todas as coisas debaixo do céu, eu creio. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Nova história, novo começo, um novo tempo, eu creio. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Amém. 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 Deus que tudo tem um propósito. Mas, meu Deus, em nome de Jesus. Que o choro deles possa durar uma noite. Pai, que alegria vem logo, meu Pai, amanhecer pra eles. Em nome de Jesus. Vai, Pai, escreve uma nova história, meu Pai, ali no Rio Grande do Sul. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Clamamos também nesse momento Pai, nesse momento de dor, fragilidade Meu Pai, muitos abram o coração para te seguir, meu Mestre Meu Deus, em nome de Jesus Usa assim, Pai, pessoas Para estar levando ali recursos Meu Pai, em nome de Jesus, uma palavra de apoio, de amor Em nome de Jesus, meu Pai Se o Senhor quiser, amanhã tudo será transformado Pai, em nome de Jesus Porque Tu és um Deus riquíssimo de misericórdia Ah, meu Deus, usa da Tua misericórdia ali, meu Senhor Ah, meu Deus, Te clamamos Tira tanta dor, meu Pai, em nome de Jesus Ah, meu Deus, muitos ali não estão entendendo nada Não tem o que fazer, meu Deus O que pensar Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Nesse momento, entra o Senhor, meu Pai E escreve uma nova história, Senhor Nesse momento, em nome de Jesus Nos encontramos, Pai, impotentes Meu Pai, queremos fazer Oh, meu Deus, nos orienta Nos orienta, nos instrui a estar ali ajudando, meu Pai Aquele povo, além do clamor e da oração, meu Pai Em nome de Jesus Vai sustentando aqueles Que têm conseguido ir e chegar até ali, meu Deus Para alegrar um pouco aquele coração Aqueles que estão ali, meu Pai Necessitando de um apoio Oh, Deus Tem misericórdia Em nome de Jesus Amém Vai dar uma salva de palmas bem forte Bem forte para Jesus Glória a Deus Irmãos Nossos pastores Eles trouxeram esse material aqui A Bíblia Linda Até cada um a linda ali Né? Tá ali na nossa lojinha Né? Cada um a linda Tem infantil também, né, pastor? Hein? De estudo Infantil, masculina Estudo Vem cá, pastor, rapidinho Vem cá É lá, pastor Temos ali infantil, de estudo, masculina Passa ali no estande Nos abenço Deixa eu levar esse peso para casa Não, irmãos É baratinho A mais cara é cem reais Uma Bíblia dessa personalizada A letra é hiper gigante Bem grande a letra Não precisa nem usar óculos Passa ali E abençoa a nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Coloque a mão no seu coração Saia daqui com a bênção do Senhor Hoje passamos um pouquinho do horário Mas é um final de campanha Que daremos ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele tem nos feito Convido você amanhã Saremos aqui louvando ao Senhor De três da tarde Até dez da noite Sete horas de louvor e adoração Venha louvar e bendizer o nome do Senhor Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor do nosso Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração ao Senhor Você que acompanhou esta live Ou melhor Esta campanha Através do culto online Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto